Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui na RedeTV. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha nas manhãs de sábado e na reprise de quarta-feira. E você que nos assiste pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso programa. O ConstruShow está no ar. O João Kennedy da Social Imóveis levou a equipe do ConstruShow para conhecer o condomínio residencial e ver como está o andamento da obra. A unidade do centro das lojas Novo Mundo tem novidades para seus clientes. No quadro, palavra de quem entende, o advogado Rafael Claros conversa mais um pouco conosco sobre os direitos e deveres que envolvem compra, venda e aluguel de imóveis. Hoje vamos conhecer o espaço social de um apartamento decorado pelo design de interiores Abnezwane, com móveis neutros e elementos modernos. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Rondônia fará eleição para eleger a diretoria do triênio 2016 a 2018. O ConstruShow tem acompanhado também algumas obras públicas e hoje vamos ver o início do mutirão de tapa-buracos em Candeias do Jamari. E no quadro Aissaradas, a loja Feminino Store, especializada em roupas de ginásticas e moda íntima, tem promoção para você. Fica comigo que o nosso show de ofertas e informações está no ar. O João Kennedy da Social Imóveis levou a equipe do ConstruShow para conhecer o condomínio residencial que já está sendo comercializado e está em fase avançada de construção das casas. Confere comigo. Olá, eu sou o João Kennedy da Social Imóveis. Estou falando aqui diretamente do Residencial Terra Brasil, o qual a obra está a todo vapor. Mas para dar melhores detalhes a vocês, vou chamar a engenheira Marcela Briano. Olá pessoal, meu nome é Marcela, sou a engenheira civil responsável por essa obra, o Residencial Terra Brasil. E estou aqui para falar um pouco para vocês em como está o andamento da nossa obra. De maneira resumida, nós temos aproximadamente 40% do avanço global da obra. E falando detalhadamente, eu tenho hoje cerca de 230 casas com alvenaria levantada. Tenho 40% da rede de água e esgoto executada. 52% da rede de drenagem, toda executada também. Iniciamos já, como vocês estão vendo aqui, todo o serviço de cobertura, estrutura de telhado. Já começamos a fazer reboco externo, contrapiso. Essa semana estamos iniciando a fazer a execução do gesso. Então, como vocês podem ver, estamos aqui a todo vapor. Nós optamos por trabalhar com estrutura de telhado globalizada, porque é um material que não enferruja, então isso vai dar muito mais durabilidade para a sua casa. É um material inovador aqui em Porto Velho, acredito que sejamos a primeira construtora que está utilizando. Nós utilizamos também telha de concreto, que dá um conforto térmico e é um produto com acabamento muito superior à telha de cerâmica. A casa possui revestimento interno em gesso, temos também forro em gesso acartonado. E o mais legal, nós temos um empreendimento com casas que não são conjugadas e permite que você tenha um espaço bacana no final da sua casa, onde você pode fazer um espaço gourmet ou fazer o que você acha que é necessário para ter um ambiente bacana para o seu lar. Para vocês terem uma ideia melhor de como vai ficar aqui o nosso imóvel, dá uma olhadinha nas imagens da casa modelo. Música 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 E aí, você gostou do Residência Alterra Brasil? Vem, adquira um conosco, nós somos da Social Imóveis, estamos ali na rua Carlos Gomes 2837, telefone 21 814444 e celular 9981 0800. Música Música A unidade do Centro das Lojas Novo Mundo está com ótimas ofertas no setor de cama, mesa e banho. Se você quiser aproveitar, tem que correr, as promoções valem para essa semana. Confira algumas das ofertas. Você já imaginou fechar os olhos e quando abrir, está em um lugar lindo como esse, onde você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua casa, desde decoração, móveis, cama, mesa e banho. Esse lugar existe sim, são as lojas Novo Mundo, que está com desconto especial em todos os produtos, mas na unidade que dá 7 de setembro e você pode pagar em até 10 vezes e com descontos especiais em outros produtos. Aparador com espelho de R$ 699,90 por R$ 599,90. Poltrona Voltoni de R$ 699,90 por R$ 599,90. Kit com dois travesseiros Altenburg, toque de seda por R$ 49,90. A loja Novo Mundo da 7 de setembro tem três pisos. No primeiro piso você vai encontrar cama, mesa e banho, setor de utilidades e também tecidos da moda. Já no segundo e terceiro piso, presentes, móveis e uma vasta linha de tapetes. Gostou, né? Então corre para a loja Novo Mundo na 7 de setembro. Aproveita as promoções que vai durar a semana inteira. Agora vamos para um rápido intervalo, mas fica comigo que já já teremos mais novidades. Aparador com espelho de R$ 599,90. Eu frequento a feijoada do Rondon Palace Hotel desde o seu começo, desde a primeira feijoada, desde 1985. Todos os sábados, após minhas atividades, aqui, na feijoada do Rondon Paras Hotel, começa o meu fim de semana. A melhor feijoada de Porto Velho. A Criato Design personaliza seus sonhos. Temos uma equipe especializada de projetistas e arquitetas para oferecer qualidade e estilo em seus projetos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Visite a nossa loja Criato Design. Avenida Rio Madeira 2853. Estou aqui para mostrar para vocês onde eu cuido da minha pele, onde eu faço o meu tratamento facial. Estetic Day. Carbox, mantos, drenagem linfática, bronzeamento a jato, limpeza de pele, sobrancelha fio a fio e rena, micropigmentação e design, rejuvenescimento e muito mais. Gostou? Então vem para o Estetic Day, na Avenida 7 de Setembro 2536, bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone é o 3224-6063. Grupo de Postos Bentivy, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentivy dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentivy, um local completo esperando por você. em três endereços, Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Papassones Restaurante, aberto de segunda a domingo, das 11 às 15 horas, com buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Papassones Restaurante, Avenida Presidente Dutra, bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274-9916-2042. E no momento de fazer alguma negociação sobre compra, venda ou financiamento de imóveis, é muito importante conhecer as leis e regras básicas. E para nos ajudar, o advogado Rafael Claros traz mais orientações. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa ConstruShow. Hoje vamos conversar sobre o passo a passo de uma obra civil. O como fazer, como contratar, dar ideia à sua fundação, dar ideia ao seu acabamento. Como vamos trabalhar para que essa obra saia em perfeitas condições. Quem são os profissionais envolvidos, como contratá-los e como buscarmos orientação para poder fazer o acompanhamento dessa obra. Os profissionais envolvidos são os arquitetos, os engenheiros civis e demais engenheiros que possam ter afinidade com aquela construção específica. Dessa forma, temos que inicialmente ter a ideia. Após essa ideia, temos que buscar ou um engenheiro civil ou um arquiteto para que ele possa dizer, de acordo com as dimensões dessa obra e valores, qual será o profissional a ser contratado para essa execução. As contratações desses profissionais podem se dar ou por metro quadrado ou pelo valor final da obra. O que deverá ser convencionado entre as partes, sempre com o auxílio dos conselhos, conselhos regionais de arquitetura e de engenharia. Após a contratação do engenheiro ou arquiteto, dá-se a início à fase de projetos. Os projetos deverão ser amplamente discutidos com o responsável pela obra e o seu contratante. Dessa forma, após as discussões de todo o projeto, será feito um memorial descritivo, os quais serão juntados ao conselho para que possam ser registrados e a partir daí a obra poderá ser iniciada. O projeto deverá conter um memorial descritivo. Memorial esse que deverá ser muito detalhado. Quanto mais detalhado ele for, mais segurança para o dono da obra. No memorial descritivo, nós devemos ter, com riqueza, os detalhamentos de piso, iluminação, teto, forro, inclusive decoração. Dessa forma, teremos um passo a passo com toda aquela riqueza de minúcias para que a obra chegue ao final em uma ótima execução. Após o registro no CREA, seu projeto deverá ser enviado à Prefeitura Municipal para que esta possa providenciar os respectivos alvarás. A nossa sugestão do Programa ConstruShow é que, a cada etapa dessa construção, você converse com um advogado para que ele possa te orientar em relação a como fazer os contratos com os respectivos profissionais envolvidos na sua obra. Estas foram as nossas dicas de hoje do Programa ConstruShow e aguardamos você, aguardamos a sua opinião para fazer o próximo programa. Muito obrigado, até mais! Decorar o espaço social do apartamento de um casal e escolher elementos que agradem os olhares femininos e masculinos não é tarefa fácil. Mas o design de interiores, Abner Zouane, aceitou o desafio. Confere o resultado agora. Olá, meu nome é Abner, sou designer de interiores e vou mostrar um pouquinho hoje desse novo projeto, né? Que é um apartamento com um projeto mais moderno. Então, aqui a gente está na sala de estar, que ela é conjugada com sala de TV, né? Então, a gente tem no mesmo ambiente essas duas ideias. Tanto estar, que eu optei por um sofá que ele é retrátil, mas ele tem essa opção de ir e vir, né? Para ter a questão da TV. Aí, que eu optei por um sofá claro, né? Trabalhei tudo em tons mais claros e botei peças pontuais com cor. Até mesmo, eu queria deixar um ambiente mais moderno. Aí, eu entrei com essa peça, que é uma poltrona com telinha, com design assinado. Aí, essa banqueta, que ela vem já num couro de vaca, para aquecer um pouquinho o ambiente. Esse home, que ele é em laca preta, com uma madeira, carvalho, num tom um pouquinho mais fechado. Que é para poder ficar, a TV não destacar tanto o móvel. E trabalhei com quadros mais modernos, com uma forma mais geométrica, né? Que também puxei para as almofadas, formas mais geométricas. E aqui, eu joguei um tom de laranja. Aí, eu optei o apartamento inteiro com um tom mais fechado. Que é um chumbo quase preto, meio azulado. Dando continuidade, aqui tem o anexo da sala, né? Que é a parte de jantar. Onde eu optei por uma mesa mais limpa, com tampo de vidro. E cadeiras também mais moderninhas, com tecido num linho claro. Um lúcio bem moderno, todo branco, com só um detalhe interno no dourado. Que é para dar uma quebrada. Escolhi uma cortina de seda laranja, para remeter junto com as almofadas, né? E essa planta no canto, para dar uma aquecida. E trabalhei com quadros mais modernos. Joguei essa tela mais baixa, para dar um contraste, né? Ficar mais colorido. Para finalizar o ambiente, aqui eu vou falar um pouco sobre o corredor, né? Que é o hallzinho de entrada do apartamento. Aqui ali eu coloquei um revestimento em placa cimentícia. E botei alguns adornos para dar um... Um aconchê, para quando a pessoa chegar na casa, não dar de cara com aquela parede. E aí trabalhei no corredor esses quadros, com as duas arandelas, para quase quando o cliente entrar em casa, não precisar ligar toda a iluminação. E ele conseguir entrar na casa sem que fique muito escuro. Então, eu termino por aqui hoje. Aí o meu telefone para contato é o 69-813-0428. E podem me seguir no Instagram, no arroba zuane. E o Facebook também, que é a Abner Zuane. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Rondônia, 14ª região, fará eleição para eleger a diretoria do triênio 2016 a 2018. E para explicar sobre o processo, eu entrevistei o presidente do CRES, Fernando Casal. Na última segunda-feira, 29, foi publicado no Diário Oficial da União, o edital para a diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Rondônia, 24ª região, para o triênio de 2016 a 2018. E para nos dar mais detalhes de como será essa eleição, eu recebo mais uma vez aqui no nosso programa, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Fernando Casal. Olá, Fernando. Tudo bem? Nos fala mais sobre os prazos. Olá, Antônia. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. O processo eleitoral iniciou-se através de uma publicação no Diário Oficial da União. E a partir daí, então, conta-se 15 dias para a inscrição de chapas, que pode ser uma, duas ou até mais chapas. Dois dias para a impugnação. E 30 dias para a campanha eleitoral propriamente dita. Fernando, e sobre o processo eleitoral? O processo eleitoral se dá, conforme expliquei, culminando na votação, após a votação, a programação da chapa eleita, onde, após a posse antecipada, se reúnem em sessão plenária especial, elegendo, então, toda a diretoria e os conselheiros federais efetivos e suplentes, em número de quatro. Dois efetivos e dois suplentes. Fernando, como será a eleição e como vai funcionar? A eleição será no dia 19 de agosto, das oito da manhã às cinco da tarde, na sede do Conselho, em todos os municípios polos. Vale lembrar que, se houver uma só chapa inscrita, a votação será online. Significa que o corretor pode votar da sua residência até, ou do seu escritório. Em havendo duas chapas, aí sim a votação será presencial nos lugares que já falei, na capital, na sede do Conselho e em todos os municípios polos que ainda vamos escolher os lugares. Pode votar, Antônia, todo corretor que esteja em dia com as suas obrigações junto ao Conselho. No entanto, o voto é obrigatório. Quem tiver alguma dúvida sobre o processo eleitoral, o que devem fazer? A Secretaria do Conselho estará à disposição, diariamente, durante todo o processo eleitoral, das dez da manhã às quatro horas da tarde, para esclarecer qualquer dúvida que possa ser de interesse do corretor de imóveis. Muito obrigada, presidente, por participar do nosso programa e esclarecer aos corretores de imóveis como será esse processo eleitoral. Muito obrigado, Antônia. Vale ressaltar que o Conselho está trabalhando com o propósito, especialmente, de que o processo eleitoral seja feito em cima de uma transparência absoluta e visando, tão somente, o engrandecimento da classe. E você fica comigo que eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Os perfumes nos fazem lembrar de grandes momentos e reviver sensações. Aromas energizam, relaxam e nos inspiram. Com estilo e sofisticação, a Inspire Aromas oferece produtos com fragrâncias e embalagens únicas para deixar seu ambiente lindo, aconchegante e super cheiroso. Conquiste e envolva seus clientes com um ambiente perfumado e agradável. Inspire sensações. Inspire aromas. Frequente da feijoada do Rondon Palácio Hotel, desde o seu começo, desde a primeira feijoada, desde 1985. Todos os sábados, após minhas atividades, aqui, na feijoada do Rondon Palácio Hotel, começa o meu fim de semana. A melhor feijoada de Porto Velho. A Criato Design personaliza seus sonhos. Temos uma equipe especializada de projetistas e arquitetas para oferecer qualidade e estilo em seus projetos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Visite a nossa loja Criato Design. Avenida Rio Madeira 2853. Estou aqui para mostrar para vocês onde eu cuido da minha pele, onde eu faço o meu tratamento facial. Estética Day. Carbox, mantos, drenagem linfática, bronzeamento a jato, limpeza de pele, sobrancelha fio a fio e rena, micropigmentação e design, rejuvenescimento e muito mais. Gostou? Então vem para a Estética Day, na Avenida 7 de Setembro, 2536, bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone é o 3224-6063. Grupo de Postos Bentivy. Representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentivy dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentivy. Um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai com 7 de Setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Papassones Restaurante. Aberto de segunda a domingo, das 11 às 15 horas. Com o buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Papassones Restaurante. Avenida Presidente Dutra, bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, O município de Candês do Jamari iniciou essa semana o programa de tapa-buracos e recapeamento de ruas de todos os bairros e distritos. E nós acompanhamos o início dos trabalhos com Francisco Sobreira de Soares, o prefeito careca. Olá, população de Candês do Jamari, aqui é o prefeito careca. Estamos iniciando aqui no bairro Satélite a operação tapa-buraco, aqui na rua Major Guapindaya. Aproximadamente vamos fazer uns 6 quilômetros de tapa-buraco, se Deus quiser. Logo mais também vamos iniciar aí a operação de recapeamento. Através do senador Raup, da deputada Marinha Raup, do governador Confúcio Moura, do deputado Linalmar Gasson, estamos trazendo para Candês do Jamari 13 quilômetros de recapeamento. Esse trabalho está sendo feito da união das três secretarias do município, secretário de obras, Djalma, secretário da CEMUSP, Paulinho, secretário de agricultura, Ribamar. Então, essa união, dessa parceria, dessas três secretarias, faz a união e faz esse trabalho andar. Agora esse trabalho só acontece devido à união dos dois poderes, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, através de todos os vereadores da nossa Câmara de Vereadores. Agradeço a todos os vereadores por terem me dado esse apoio, para que eu possa executar esse trabalho. Aqui, vereador Beijinho, vereador Júnior Silva, enfim, todos os vereadores, eu quero agradecer a todos eles, porque as coisas só acontecem se tiver a união. Como existe a união no município de Candês do Jamari, nós estamos podendo executar as obras. Eu só queria agradecer ao prefeito Careca, em nome de toda a Câmara dos Vereadores, em nome de todos os vereadores, por esse serviço prestado aqui à nossa comunidade. Esse serviço que é no sonho, a gente sabe da dificuldade que está no nosso município, a gente sabe da dificuldade que está no nosso estado, mas ele não está economizando esforço para tampar esses buracos. Sabemos que a cidade estava esburacada, mas com certeza, com o apoio do prefeito, ele já começou essas obras. Prefeito, muito obrigado. A gente sabe que agora o município vai se tornar um município bom. O município vai poder andar de carro, de pé, de bicicleta, poder passear dentro da nossa cidade. Porque estava difícil, tinha muito buraco, mas a gente sabia que não tinha sido feito antes, por causa da chuva. Mas agora, se for só a chuva parar, a gente está vendo seus esforços, está vendo essas margens trabalhando. Então, em nome da Câmara, eu queria agradecer ao senhor. Muito obrigado, prefeito. A gente sabe que o município está em caminho certo. Também o município está na mão da pessoa certa. O município está caminhando e com certeza agora não vai mais parar. Agora é só seguir para frente. Muito obrigado. Quero agradecer a paciência de todos vocês, que tiveram a paciência de poder esperar iniciar essas obras aqui em nosso município. Então, como vocês sabem, as águas terminaram há poucos dias, agora a gente pode fazer esse trabalho. Então, quero deixar um abraço a todos vocês, de Candês e de Jamaria. Um abraço. Ali também temos dois discritos, que é Triunfo e a 45. Também estamos lá fazendo uns trabalhos nesses dias, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês. E nesses dias estaremos aqui de novo, mostrando novas obras no nosso município. Agora vamos mudar completamente de assunto. Vamos falar dos temas preferidos das mulheres. Vamos falar de beleza e cuidados com a saúde. A Feminine Store, loja especializada em roupas para atividade física e moda íntima, está com algumas coleções em promoção. São peças lindas, de marcas conceituadas, com ótimos descontos. Você não pode perder. Oi, mulheres saradas. Eu me chamo Suliane e estou hoje aqui na Feminine Store. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. A gente entrou na promoção esse mês como descontos progressivos. Você comprando uma peça, você ganha 20%. Comprando duas, você ganha 30%. Comprando três, você ganha 40%. E comprando quatro ou mais peças, você ganha 50% de desconto. Está super legal. A gente separou peças tanto fitness quanto íntima. Vamos comigo para eu te mostrar? Legs com estampas exclusivas da Auto Giro no tecido Suplex Light, que são mais flexíveis e confortáveis. Nós temos também na promoção essa opção de legging e se re. tecido levemente brilhoso, que está super em alta. Cigarrete da Caju Brasil, de cor exalto e com detalhe em zíper, com tecido texturizado, que desfaça as imperfeições. Uma ótima opção para você usar dentro e fora da academia. Uma das opções que nós temos de blusa é essa regata frente única, que compõe looks mais básicos para o seu dia a dia. Várias opções em shortinhos meia-coxa, tanto lisos quanto estampados. Ideais para fazer atividades ao ar livre. Nós temos também short saia, com babado e cores vibrantes, além das estampadas. Em moda íntima, nós temos várias opções em sutiãs da Liz. Nadadores, os básicos do dia a dia e os coloridinhos. Muitas opções em calcinhas, tanto sem costura, fio dental, de renda, para o dia a dia e para dias mais especiais. Além de camisolas super confortáveis para você dormir bem e linda. Então, meninas, vocês gostaram? Tá super legal, né? E tem muito mais aqui na loja. A gente fica aqui na rua Florianópolis, número 20, bairro Embratel. Nosso WhatsApp é 8441 1488. Qualquer dúvida é só chamar a gente. E o nosso Facebook e Instagram é Feminino Store. A gente aguarda vocês. E o Constro Show desse sábado chegou ao fim. Eu agradeço de coração a você que nos acompanha nas manhãs de sábado e na reprise de quarta-feira à noite. Muito obrigada à equipe da Criato Design que organizou esse ambiente de onde eu apresento o programa de hoje. Ao longo da semana você pode acompanhar o Constro Show na internet. Basta acessar TV Constro Show no YouTube. E para acompanhar mais novidades do Constro Show, acesse a nossa página no facebook.com barra TV Constro Show. E se você quiser ver alguma matéria especial, entra lá, deixa um recadinho para a gente que teremos o maior prazer em fazer para você. Eu volto sábado que vem. Até lá! Música 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 Música